A cidade de Luiz Eduardo Magalhães, assim como todo o país, está assim. Comércio fechado e a cidade quase deserta. Tudo isso aí por conta do coronavírus, que se espalhou por todo o mundo, provocando diversas mortes. Mas todo esse paradeiro tem gerado uma grande discussão, prejuízos e muita dúvida. Para o presidente da Selen, a entidade está atenta ao que está acontecendo. Então o grande questionamento hoje em Luiz Eduardo Magalhães é quando nós iremos voltar à normalidade ou pelo menos abrir o comércio, mesmo que seja com o quadro reduzido, tomando as precauções necessárias, porque é uma preocupação nossa, até pelos nossos colaboradores, nossos clientes, a gente quer preservar a saúde e a vida de cada um. Mas a grande pergunta é quando nós voltaremos a trabalhar com as nossas portas abertas. Apesar da cidade estar toda vazia, tem uma classe de trabalhadores que não para. É meio embaçado trabalhar com essa doença aí, é muito complicado. E o cara que quer vender tem que andar muito. Já andei muito no Jardim Paraíso hoje e vende bem, graças a Deus. E hoje só vende se você tiver com o álcool aí, todo protegido e na luz. Se tiver sem a luz, você não vai vender. Aí o cara lá do picolé me deu até o álcool em gel, quando eu for atender o cliente, eu passo o álcool para me tirar as luvas, passo o álcool na manhã. Tem gente que deu até parabéns para mim aí na rua e vende lá. Então eu e meus amigos aqui, todo mundo na quarentena? E nós aqui trabalhando, ralando, para deixar a cidade limpa, né? Mas é um prazer muito grande. Nós trabalhamos com muito amor. Eu queria agradecer e pedir novamente para que vocês colaborem com a gente aí, né? Para que não põe vidro quebrado junto na sacola. Para que possam só cortar uma garrafa pé, botar dentro, né? Botar os vidros quebrados e botar as seringas também, para nós não correr o risco, né? Porque enquanto vocês estão em casa, nós estamos aqui na correria aqui, jogando duro para deixar o dado limpo e deixar o dado sempre melhor para vocês aí. Olha só, a gente está trabalhando, né? E prestando serviço, claro que com todo cuidado, né? Estamos sempre limpando o balcão a cada duas horas com álcool gel 70%. Colocamos também nessa faixinha de distanciamento, né? Não está entrando mais de três pessoas na loja, né? Para estar pegando os produtos. Temos o serviço também de delivery. A gente está entregando muitas fórmulas também para que os clientes não venham até a farmácia. Uma reunião será realizada amanhã, dia 27, às 9 horas, no gabinete do prefeito. E vai avaliar a sugestão do governador da Bahia, Rui Costa, para que os municípios que não têm casos confirmados da doença, retomem as atividades do comércio. Foram convocados para o encontro representantes da Câmara de Vereadores, Ministério Público, Secretaria da Saúde, Poder Judiciário, Procuradoria do Município, Assumiba, Acelen e OAB. Na oportunidade, será discutida a revisão do Decreto 135, barra 2020, que limitou o funcionamento do comércio no município. Legenda Adriana Zanotto